O Totolec tem tradição em fazer o povo feliz. É a sua chance de levar um Corolla Cross 0km mais 100 mil reais no primeiro prêmio. Mais 50 mil do acumulado extra, 20 mil no segundo prêmio e 10 mil no terceiro. Se prepara que tem mais. No Giro da Sorte tem 5 mil no quarto, mais 5 mil reais no quinto prêmio. E 20 prêmios de mil reais na rodada da sorte. Compre já o seu Totolec. Aqui só concorrem as cartelas seladas e você tem muito mais chance de ganhar. Aproveite! Só o Totolec da carro 0km de verdade. Essa semana você pode levar um Corolla Cross 0km mais 100 mil reais só no primeiro prêmio. Totolec. Aqui você ganha de verdade.